Você pisou no meu pensamento, agora eu que tô pisando, não quero mais você, moçada. Tá bom, papai falou, tá? Você pisou no meu... Tá bom, papai falou, papai falou, papai falou, papai falou. Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando. Ele não vai, agora é eu, hein? Você pisou no meu sentimento, não soube, bebê, eu vou fazer isso, calma, 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 calma. É, papai falou, 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 pap É, papai palou, tá bom? Você pisou tudo o sentimento? Agora eu vou te ouvir daqui Não quero mais de cima do tanque Tá bom, papai palou Agora eu vou te parir, parir Parler, meu negão Você pisou tudo o meu sentimento? Agora eu tô aqui dentro Não quero mais de cima do tanque Uh, bebê tudo o papai Bebê tudo o papai Tá bom, tá bom Parler, parler, parler Parler Parler